Bom, tá uma loucura isso aqui hoje, não? Loucura total. Tá assim sempre? Sempre, sempre. Desde que vocês começaram a anunciar? Exatamente. Termas de Santa Bárbara. Bom, é um loteamento que fica às margens da rodovia Castelo Branco. Fácil, fácil, a rodovia é tranquila pra você chegar até lá. Na estância hidromineral de água de Santa Bárbara. Olha, todos os lotes são abastecidos com água mineral. Você tem lotes a partir de 450 metros quadrados e tem 7 milhões de metros quadrados de área verde. Reservas ecológicas de áreas verdes. Olha que delícia de lugar, então. Ar puro, tranquilidade. É um presente pra você, pra toda a sua família e o futuro dos seus filhos. Você pode pensar nisso agora, porque o preço que a gente vai deixar pro final tá excelente. Você vai vendo as imagens de termas de Santa Bárbara, enquanto a gente fala um pouquinho. Tem nove clubes, inclusive projetados, certo? Isso, sendo que quatro já estão em funcionamento. Todos com piscina para adultos e crianças, campo de futebol, quadra de tênis, salão de jogos, tudo. Olha, que delícia, hein? Olha, condomínio fechado, com segurança, 24 horas por dia. Se a sua preocupação era essa, também já não existe mais. E outra coisa, hein? Eles têm a Praça da Fonte, que tem um restaurante pra 200 pessoas. Comida, ó. Minigolf. Gostosa? Maravilha, nossa. Já provou? Opa, várias vezes. Isso é importante, né? Minigolf, tem playground e fonte de água mineral. Olha, é um lugar super gostoso, né? Nossa, maravilha. Vale a pena você conhecer. E tem também o Parque Balneário, que tem piscina com 529 metros quadrados de espelho d'água, equipada com dois toboáguas. Quer dizer, a criançada vai adorar. Bom, no calor deve ser uma maravilha. Sala de massagem, sala médica, saunas secas e evapor, duchas escocesas, duchas circulares, bar e lanchonete, salão de beleza. O que falta lá? Não falta mais nada. Eu vou aproveitar e vou até perguntar pro pessoal. Vocês estão comprando um lote lá? Já compramos. Já comprou? Já fechamos o negócio aqui lá. Realmente é excelente. Você tá assinando o contrato, então? Já tá assinado já, tá fechadinho já o negócio. O que você achou do lugar? Me conta um pouquinho. Olha, pra quem tem criança lá, é fantástico. Você esquece da vida lá. É fantástico. Que bom, né? E você, gostou? Maravilha. O que você gostou mais lá? Tem alguma coisa que você pode passar pro pessoal? O verde. O verde lá é lindo. A piscina. É tão gostoso, né? Qualquer época do ano, acho que é bom aproveitar. Então, parabéns pela aquisição do lote de vocês. Então, olha, uma promoção muito boa que eles estão fazendo. A partir de 450 metros quadrados, você tem um lote. Agora, o preço, gente, 12 parcelas de 70 reais, é isso? Tem uma entrada. A entrada de quanto? De 170 reais e facilitamos, hein? Entrada de 170 reais facilitada. Aí, você tem 12 parcelas de 70 reais. Veja bem, hein? Vai anotando o preço. Depois, mais 12 parcelas de 88 reais, mais 12 parcelas de 110 e acabou. E são parcelas fixas. Você já consegue se programar com domínio de apenas 23 reais por mês. O que faz com isso? Nada. Fecha o negócio já, hein? Não perca tempo. É um presentão pra você e pra toda a sua família. Termas de Santa Bárbara. Não há instância hidromineral de Águas de Santa Bárbara. É um lugar gostoso. Eu conheço por lá. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, vale a pena você conhecer e fechar negócio mesmo com esse preço que tá demais. Essa promoção vai até semana que vem? Exatamente. Até semana que vem. Segunda, sexta, das 8h às 18h. Sábado e domingo, eles ficam de plantão. Das 8h às 13h, aqui na Rua dos Gusmões, 663, Santa Ifigina. Qual o telefone, Alexandre? 223-277. Termas de Santa Bárbara, uma oportunidade ótima pra você. O preço tá demais. É verdade. Corra. Vem pra cá.